Olá, aqui é o Elton para mais uma aula e hoje eu vou falar sobre a síndrome do dente rachado. Bom, esse termo síndrome do dente rachado foi citado a primeira vez em 1964 por Cameron. E nada mais é do que uma fratura incompleta de um dente posterior vital que ocasionalmente se estende até a polpa. Por exemplo, veja essas fotomicrografias do Dr. Domenico Ricucci, onde a gente percebe nitidamente esse envolvimento pulpar. Aliás, existem diversas classificações para essas rachaduras dentárias, mas uma bastante utilizada que eventualmente pode cair em algum concurso público, por exemplo, é a proposta por Williams, em 1993, onde a gente tem uma fratura classe 1 sendo uma fratura vertical incompleta de esmalte dentina, sem envolvimento pulpar. A classe 2 é uma fratura coronária incompleta com envolvimento pulpar. A fratura classe 3 é uma fratura vertical incompleta com envolvimento periodontal. A classe 4 é uma fratura já com separação completa dos fragmentos. Em geral, a síndrome do dente rachado tem características crônicas e pode variar desde um dente assintomático com ausência total de sintomas, passando por um leve desconforto até uma dor moderada provocada, principalmente quando o paciente mastiga. Em caso de sintomatologia, por se tratar de dentes com vitalidade, a dor pode ser difusa, o que dificulta muito a identificação pelo paciente do dente envolvido. Isso pode acabar levando também a tratamentos desnecessários em dentes vizinhos. É interessante destacar que diversos estudos mostram que as fraturas dentárias são a terceira causa de perda de dentes, depois da cárie e da doença periodontal. Vale ressaltar também, portanto, a importância da magnificação com lupas, ou mesmo o microscópio operatório para o diagnóstico precoce dessas fraturas incompletas. Esse diagnóstico precoce é importante porque há a possibilidade de desenvolvimento de um processo de cárie na dentina adjacente à linha de fratura, tendo em vista que as bactérias acabam colonizando a linha de fratura, como a gente percebe nessa última fotomicrografia à direita, onde já se percebe bactérias sendo fagocitadas por leucócitos atraídos para aquela região. Se o diagnóstico não for feito a tempo, a fratura também pode invadir o espaço biológico periodontal e piorar bastante o prognóstico. As forças oclusais são, sem dúvida nenhuma, as principais causas pela formação dessas fraturas incompletas, geralmente devido ao efeito de cunha na relação cuspe de fossa entre os dentes antagonistas. As fraturas começam na fossa, ao longo do sulco principal, se estendem ao longo da crista marginal e progridem através da polpa ou em direção apical ao longo da raiz. Quando se examina um molar superior ígido, por exemplo, sensível a alterações térmicas e a mordida, deve-se avaliar a presença de uma fratura mesodistal como possível causa. A perda de restaurações e de lesões cariosas não tratadas é um fator predisponente também, como nesse caso em tela. Vamos ver como era esse caso clínico inicialmente. Então o paciente me procurou lá no consultório com restaurações de amálgama nos dois molares, no primeiro e no segundo molar, e não sabia exatamente qual era o dente que estava doendo. Então ele não conseguia identificar, radiograficamente não tinha nada digno de nota, apesar de a gente perceber já algum sinal de infiltração na restauração, mas não dava para perceber fratura. Então a gente resolveu trocar as restaurações e ao remover a gente percebeu essa linha de fratura destacada em vermelho. Então a gente removeu as restaurações de amálgama, removemos a restauração metálica fundida do pré-molar e percebeu-se a fratura no primeiro molar. Então o paciente acabou optando por fazer uma restauração de resina direta, ele não quis fazer uma restauração indireta de Imex, que foi o que eu propus. Então acabou que resolvemos o caso com a restauração direta de resina, restabelecendo o ponto de contato, facilitando o uso do fio dental, que estava agarrando um pouquinho também. Então nós resolvemos esse caso com a resina direta, mas a indicação melhor, como eu vou falar daqui a pouco, seria uma restauração indireta com proteção de cúspide. Mas a gente já vem fazendo acompanhamento desse caso clínico em questão, já há mais de cinco anos e graças a Deus está tudo bem, o dente continua assintomático. Então o objetivo do tratamento restaurador nesses casos é minimizar a flexão da cúspide comprometida para prevenir que essa fratura se propague. Portanto, a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto. E um dos primeiros procedimentos indicados é aliviar a oclusão com desgaste seletivo, ou seja, você vai tirar o dente de oclusão, você vai desgastar até tirar, remover aquele dente fraturado da oclusão. Em alguns casos, a fratura pode ser diagnosticada antes de removermos a restauração antiga. Em outros casos, a restauração tem que ser removida, como nesse caso aí que eu estou mostrando, para você confirmar a presença e até a extensão da fratura. Eu sugiro também que você faça sempre uma sondagem periodontal. Aliás, eu exijo que todos os meus alunos tenham uma sonda periodontal nos kits de exame clínico, independente da disciplina que ele está cursando na faculdade. Lembre-se que o que condena um dente é sempre o suporte periodontal. E, portanto, se a gente percebe uma fratura com bolsa periodontal, o prognóstico, via de regra, é bastante desfavorável. Felizmente, esse caso que eu estou mostrando não tinha bolsa periodontal, apesar da fratura se estender ali até a próxima margem de gengival. Eu, particularmente, após removida a restauração antiga e visualizada a linha de fratura, geralmente opto por fazer uma restauração direta, com bom adesivo e uma boa resina composta. Essa restauração direta de resina já serve como núcleo de preenchimento, uma vez que a minha preferência para a restauração final, nesses casos, principalmente quando a gente tem rompimento da crista marginal, recai sobre uma restauração indireta, tipo um on-lay, ou seja, com proteção de cúspide. Pode ser uma coroa total também, dependendo da destruição coronária e da extensão da linha de fratura em direção gengival. Hoje, em relação ao material, o meu material de escolha seria o Imex, que é o de silica de lítio, que eu acho que é uma cerâmica bem resistente, estética, enfim. Geralmente, eu faço o preparo e a moldagem para essa on-lay de Imex numa segunda sessão. Então, por exemplo, você pode fazer a restauração de resina numa sessão e marcar o paciente depois de uma ou duas semanas para avaliar como estará a sintomatologia nesse tempo. E se o dente estiver assintomático, aí sim, na segunda sessão, você prepara e molda para a confecção da on-lay. Outra opção, caso você esteja muito em dúvida quanto ao prognóstico após a remoção da restauração antiga, é você fazer a colocação de uma banda ou de um anel ortodôntico e restaurar provisoriamente com algum cimento de oxizínico ou IRM, por exemplo. Depois de uma ou duas semanas, da mesma maneira, o paciente volta depois de uma ou duas semanas, caso o dente esteja assintomático, aí você procede, então, à restauração final. De fato, o que predispõe a essas fraturas, como a gente tem mostrado, é a perda de integridade da estrutura coronária, especialmente em restaurações classe 2, ou seja, onde houve perda das cristas marginais, o que aumenta muito a incidência dessas rachadoras aí. Aqui eu sugiro que você leia um post que eu publiquei lá no blog, no blog sorrisosdessucesso.com, falando sobre essa resistência à fratura, no qual eu cito um artigo do Rui e colaboradores corroborando essa questão. Você perceberá que a perda da crista marginal, ou seja, uma cavidade classe 2 de Black, por exemplo, leva à diminuição em até 60% da resistência à fratura. Essa informação é muito importante, muito relevante, e como você já deve ter percebido, vai influenciar também o tipo de restauração a ser feita. Vou mostrar agora um caso de dente rachado, um dente com essa rachadura mesodistal, onde houve envolvimento pulpário. Então, nesse caso em tela agora, não houve envolvimento pulpário, então não fizemos nenhum tipo de procedimento endodôntico, simplesmente uma restauração direta de resina. Eu indicaria aí um on-lay, mas, enfim, nesse caso aí a gente acabou não fazendo por opção do paciente. E nesse caso que você está vendo agora, você vê já os quatro canais do primeiro molar superior já preparados, então o canal meso-vestibular, meso-palatino, disto-vestibular e o palatino já preparados, prontos para receber a obturação, e dá para perceber essa rachadura no sentido mesodistal também. Tudo bem? Então você vai ver que a gente acabou fazendo o tratamento endodôntico, aí já obturado, olha, os quatro canais. E nesse caso aí sim, a gente fez um núcleo de preenchimento e uma restauração de on-lay, e o dente já está aí aproximadamente dois anos e pouco, quase três anos na boca. Tudo bem? Então a gente acabou conseguindo manter esse dente, apesar dessa rachadura, mas depende de um bom tratamento endodôntico e uma boa restauração indireta. Então foi feito o tratamento endodôntico e depois núcleo de preenchimento e on-lay. Então, resumidamente, eu vou, em casos de fratura incompleta com vitalidade pulpar, sem envolvimento periodontal, eu vou fazer um alívio oclusal, vou remover a restauração antiga se houver, vou fazer a restauração provisória ou núcleo de preenchimento, e aí eu faço a restauração final com a proteção de cúspide, exatamente para evitar aquele efeito de cunha. Então faço um on-lay ou uma coroa de max, por exemplo. Então, fratura incompleta com vitalidade pulpar, restauração. Então você remove, se tiver restauração antiga, tira de oclusão e depois faz uma restauração, protegendo as cúspides. Quando eu tenho uma fratura incompleta com envolvimento pulpar, então, por exemplo, uma inflamação pulpar já é evidente, um pulpite sintomático, ou pulpite irreversível, como queira chamar, e particularmente a nomenclatura que a gente usa é pulpite sintomática, se eu já tenho inflamação pulpar evidente, mas não tenho, ou seja, sem envolvimento periodontal, aí eu faço a livre oclusal, removo a restauração, faço a pulpectomia, lembre-se que síndrome do dente rachado é sempre pulpa vital, então eu posso fazer o tratamento endodôntico em sessão única, se tiver necrose, aí eu tenho que fazer em duas sessões, sempre que tem infecção endodôntica e necrose pulpar, eu coloco medicação e eu não faço sessão única, mas síndrome do dente rachado, por se tratar de dentes com vitalidade pulpar, eu posso fazer o tratamento endodôntico em sessão única e já fazer na mesma sessão o núcleo de preenchimento, eu só uso retentor se estritamente necessário, retentor intradicular, tá? No caso que eu mostrei agora há pouco, não precisou, havia retenção suficiente, lembrando que o pino não reforça o dente, ele serve para aumentar a retenção da restauração. E aí, depois do núcleo de preenchimento, eu parto já para a restauração final, sendo indicado aí geralmente essa proteção de cúspide, ou seja, um lei ou coroa de MEX. E, por último, quando eu tenho uma fratura incompleta, com envolvimento periodontal ou uma fratura completa, ou seja, já com separação total dos fragmentos, aí, infelizmente, o prognóstico é extremamente desfavorável e a indicação é de exodontia, e sempre que se fala de exodontia, eu não coloquei aí no slide porque não é o objetivo da aula, mas fez exodontia para ausência dentária, hoje o melhor substituto aí é o implante, né? Então, você pode fazer implante imediato, precoce, tardio, não é o objetivo da aula discutir isso, existem várias opções, mas esses casos onde eu já tenho um envolvimento periodontal, invasão do espaço biológico, aí sim, indicação de exodontia e implante, porque o prognóstico é sombrio nesses casos, tudo bem? Então, era isso, agradeço a sua atenção, se você estiver vendo no blog, não deixe, estiver assistindo esse vídeo no blog, não deixe de entrar no canal do YouTube também, assinar o canal do YouTube para ser avisado também pelo YouTube quando eu colocar algum vídeo novo lá, e não deixe de me seguir nas redes sociais aí, no Facebook, no Instagram, para dar uma força aí para o nosso trabalho, tá certo? Agradeço mais uma vez sua atenção e a gente se vê aqui no blog. Forte abraço, até mais.